E vamos embora, galera! Derruba! Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de ficha aí Meu cabelo duro é assim, é assim, cabelo duro de ficha aí Nega, não precisa nem falar, nega, não precisa nem Que o meu cabelo duro se parece é com você Nega, não precisa nem falar, nega, não precisa nem Que daí salva, galera! Beleza! É festa! É festa! Tiglete com banana! Tiglete com banana! Beleza! É festa! Tiglete com banana! Tiglete com banana! Levanta a mão, balança aí, vai! Ê, lê, 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 ô! Na, 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 aí! Quem me ligou, não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca, gogô Tô ligado, ligado, ligado no meu cabelo Diga aí, diga aí! Quem é de bicha É de bicha, é de bicha aí Que é de bicha aí Que é de bicha aí É de bicha aí Que é de bicha Agora todo mundo vem Vem! Vem! Quero ver a galera do Siriguela também Olha o pótum aí, faz todo mundo junto Frente e fundo, o que eu quero ver Olha lá no Siriguela Diga aí, Fortaleza Siriguela Chiclete Se a canoa não virar, olê o leonar E se a canoa não virar, olê o leonar Vamos embora, meu povo Olha o batom da bocadela, a bocadela tem sabor Nana banana Se eu pudesse a mala ia nascer no sul amarela Sem amor Nana banana Meu coração curte gela E ela sempre me gelou Nana banana Hoje eu sei que eu amo ela E como é grande, levanta essa mão, tira o pé do chão Vai, vai Levando o leonar Oi, 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 oi Du, 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 lá, 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 teteia Demais, 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 demais Eu vi ali, ela tinha dado um beijo A reanada e o cara era E se a canoa não virar, olê, olê o leonar Diga aí, diga aí, diga aí E se a canoa não virar, olê, olê o leonar Como é que é? Vai, 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 partiu Tá legal, segura nesse swing, vamos junto agora Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, olê o leon Cabelo embarazado, encaracolado Rastafari, rock and roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, olê o leon Cabelo embarazado, encaracolado Rastafari, rock and roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom É bem, tá bem, não a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som Vamos canibalizar É a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer amor, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir o índio Quero ouvir o índio Mas depois do índio eu quero é mesmo Saber da índia, meu irmão Só nesse tambor aí, meu velho Levanta a galera, a mão pra cima, todo mundo Porque quando voltinha o sola A gente sola junto também E todo mundo assim comigo Vamos canibalizar agora, amor Derruba Vamos embora, meu bloco Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria E essa índia era você, amor Morava numa ilha perdida e deserta Desempregado, meu lindo, vai Todo mundo vai com uma índia que me desse alegria Levanta a mão, vai, vai Com o penachão na cabeça e uma tribo de paz Toca o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com o penachão na cabeça e uma tribo de paz Toca o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu Derruba O meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal O meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria E essa índia era você, amor Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria Levanta a mão, galera Com o penachão na cabeça e uma tribo de paz Toca o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com o penachão na cabeça e uma tribo de paz Toca o tambor, eu quero mais Levanta a fortaleza O seu Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor Meu coração agora é todo carnaval O seu amor É canibal O meu Meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor É canibal Meu coração agora é todo carnaval Não é merengue, não é lambada É chiclete com o mandor O vento passando é puro Acostumado do meio bolado A chique passa no seu sapato Dona lanta tá do nada O sinto dela desceu A chungada tá lavado O vento passando é puro O vento passando é puro O vento passando é puro Salte que o sol é puro O vento passando 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 é puro Acostumado Tigue-dau Acho que eu passo Dona lanta Dona lanta Dona lanta O sinto dela A chungada Levanta a mão Balança que eu quero ouvir Vambora, má Vambora, má Embora mais eu Vambora, má Vambora, má Levanta, ó Vambora, má A chungada A chungada Eu deixaria a areia cobertura de você O seu cabelo enrolado, leva um cachinho de pente Salte que o solta é do seu sapato Faça que o espaço é do seu cavalo Essa mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher, essa mulher É filha, é filha, é filha, é filha, é filha Porque eu adoro em ti, se teu corpo mexe bom demais Porque eu adoro em ti, como se fizesse sempre melhor Porque eu adoro em ti, tão perdidamente alegre Essa mulher é minha, essa mulher é minha Essa mulher é minha, essa mulher é minha Água do teu rosto, toda lua, te desejo, água do beijo Vem ver teu corpo, vou te levar, toque comigo, me faz amar Essa mulher é minha, essa mulher é minha Essa mulher é minha, essa mulher é minha Porque eu adoro em ti, se teu corpo mexe bom demais Porque eu adoro em ti, como se fizesse sempre melhor Porque eu adoro em ti, tão perdidamente alegre Essa mulher é minha, essa mulher é minha Essa mulher é minha, essa mulher é... Olha o coral Água do teu rosto, toda lua, te desejo Vem ver teu corpo, tá bom comigo Essa mulher é minha, essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Alô, Naya Vamos, Naya Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer O que que há, meu bem? Não quero nem pensar Você me olha e fica nesse vai, não vai Fazer o quê? Tigue-da-dá, tigue-da-dá, tigue-da-dá Se você entender, se você também quer Vai, não dá Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer amor Tem um gato que se intriga Esse beijo me instiga Uma frase secular Se vingar, se vai tocar Nessa mistificação Mona Luisa, não te liga Não sou pista para a mina Tem a santa consciência Não tive que fazer a dor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, amor Oh, yeah Woo! Tchau, tchau. Tchau. Sempre me lembro de você, desse jeito tão estranho. O segredo desse amor, seja ele como for, amar você não dói. Um pedaço de você, alucina o meu juízo. Você é meu paraíso, é só sonhar. Meu bem, meu bem me dá. Meu bem, meu bem me dá. Aventura no teu beijo. Meu bem, meu bem me dá. Meu bem, meu bem me dá. Meu silêncio, teu prazer. Quero você e o sol. Um grande amor sem fim. Dentro de um céu azul. Cante comigo. Cante comigo. Sempre me lembro de você, desse jeito tão estranho. Do segredo desse amor, seja ele como for, amar você não dói. Um pedaço de você, alucina o meu juízo. Você é meu paraíso, é só sonhar. Levanta a mão, fortaleza. Vamos lá e olha, vai. Oh, meu bem. Oh, meu bem. E o silêncio, teu prazer. Eu quero você e o sol. Um grande amor sem fim. Dentro de um céu azul. Galera, paraíba. Uh! Timba, yeah. Falou, Patrícia. Lelé, valeu. Oh, Timba, yeah. Gabi, maravilha. Quero você e o sol. Obrigado pelo carinho, gente. Valeu, Patricinha. Valeu, Bruna. Camila. Uh! Vem que tem. O amor é o vício que a vida tem. Vem que tem. Onde nasce e se rompe no choro de alguém. Sem eco no fundo desse amor. Olhe o que eu sou pra você, galera do espaço. Oh, meu bem. Oh, meu bem. Só me dê alegrias. Pra eu viver. Meu. 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 Não me deixe. Não. Pois a vida. Nossa. Levanta a mão e balança. Tchalá. 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 Esse amor Se livre dessa cara amarrada E saia como entrou Obrigado E o coxicho apimentado Eu quero Eu quero lhe falar Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz Ou deixo como está Procure Na sombra da flor De espinho No peixe de um mar Sozinho Desfude esse amor Tristeza Reflete o rio No meu rosto Leitura de amor E desgosto Falou, Alda, muito obrigado Levanta a mão E eu Perco o meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar Batendo palma, batendo, batendo palma E eu Perco o meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer E eu Eu quero amar Eu quero amar Tchirigui, pecu, tchiribob, panapana Pianinho Jove a vida Fisco Quem cante, por favor, quem conhece, por favor, cante Se livre e saia Cara amarrada aqui no portal, fora E um coxincha, eu quero Valeu, Alda, maravilha, muito obrigado Eu não sei se ia É tarde Preciso de ouvir Rainha de toda Sonhar Levanta, tira o pé E eu Perco o meu tempo pra lhe convencer Vamos, cavalinho Eu quero amar Cavalinho, minha cá, cavalinho, minha cá, minha cá, minha cá E eu Perco o meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Eu quero amar Você Vamos lá, meu povo Aê, iê, iê Aê, iê Aê, iê Aê, iê Aê, iê Aê, iê Aê, aê E, ô Aê, aê Aê Eu quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Te pego, te abraço, te dou meu desejo Durma no meu sonho, vou estar sozinho Eu sou um bicho feio de tocar Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga, seu petismo, você é o meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga, seu petismo, você é o meu desejo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero brigar Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço, te dou meu desejo Durma no meu sonho, vou estar sozinho Eu sou um bicho feio de tocar Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Eu sou o camaleão, sou seu amor Me joga, meu petismo, você é o meu desejo Eu sou o camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo Carinho e maravilha Ó o beijo, valeu, Daniele Obrigado, meu carinho Até o ano que vem, se Deus quiser Valeu, gente Vem mais Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer, quero teu beijo Vamos, Março É que se eu pudesse cantar e dançar com você Ó minha linda Você dança junto, meu prazer Oiô, oiô No brimbo do balanço, eu fico leve Oiô, com você bem maneiro, eu danço reggae Oiô, 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 oiô No brimbo do balanço, eu fico leve Oiô, com você bem maneiro, eu danço reggae E na tomada a mão E na tomada a mão E na tomada a mão Todo mundo E na tomada a mão Galera do fã-cúbio Totalmente chiclete e maravilha Oiô, oiô, oiô Pra te espiar Eu dou a falta do seu brilho Seu brilho Pra te encontrar Eu dou a falta do seu brilho Seu brilho Seu brilho Faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu Selva branca E nascer em cada estrela Dormida E o muro do seu mundo Era salva E não dizer Super meter Morando em um copinho Esperando por você Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo de amor Eu dou a falta do seu brilho Eu dou o seu brilho Eu dou o seu brilho Eu dou o seu brilho Pra expiar Eu vou Faço o que quiser de brincadeira A moção do céu, selva branca E nascer em cada estrela no pincão E o muro do seu mundo era salto E não dizer, sobreviver Moranguinho no copinho esperando por você E o muro do seu fete tem calor E o muro do seu desejo de amor E o muro do seu desejo tem calor E o muro do seu desejo de amor 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 Amar você, amar você O meu amor é como uma chama Se escrita de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você, amar você O meu amor é como uma chama Se escrita de prazer, de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te ver Levanta a mão Arerê O homem, o homem, o homem com você Oh, yes Arerê O homem, o homem, o homem com você Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai Levanta a mão, se ligueva Arerê O homem, o homem, o homem com você Oh, yes Oh, yes Arerê O homem, o homem, o homem com você Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O meu amor é como uma chama Se escrita de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O meu amor é como uma chama Se escrita de prazer, de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já pedi tudo Levanta-se de goela Arerê O homem, o homem, o homem com você Oh, yes O homem, o homem, o homem com você Diga pra mim, vai Cai, 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 cai pra cá Tudo, 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 vai Tudo, tudo, vai Arerê O homem, o homem, o homem Oh, yes, oh, yes Arerê O homem, o homem, o homem com você Olha o swing, olha o swing O Araqueiro O Araqueiro, o Araqueiro, quando toca Deixa todo mundo do tanto que nem ripoca O Araqueiro, o Araqueiro, quando toca Deixa todo mundo do tanto que nem ripoca Eu vejo o povo dançar Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Vamos dançar no passo Eu vou te ver no passo Abra o seu coração Vamos dançar no passo Eu vou te ver no passo Levanta a mão, galerinha, como é que é? O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta E essa galera maravilha O Araqueiro, o Araqueiro, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem ripoca O Araqueiro, o Araqueiro, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem ripoca Eu vejo o povo cantar Eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Vamos dançar no passo Eu vou te ver no passo Abra o seu coração Vamos dançar no passo Eu vou te ver no passo Levanta a mão, galera do Ciringuela O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta O fogo é fogo Esquenta Alô, Fortaleza O Araqueiro, o Araqueiro, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem ripoca Eu vejo o povo dançar O Araqueiro, o Araqueiro, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem ripoca Eu vejo o povo dançar Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Eu vejo o povo dançar Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Vamos dançar no passo Eu vou te ver no passo Abra o seu coração Vamos dançar no passo Eu vou te ver no passo Joga essa mão pra cima, maravilha O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor, o fogo é fogo, esquenta E essa galera, minha timbalada tá de lata E o chiclete tá de banda, e o ciriguela tá de lata Alô galera, eu tô de banda, levanta a mão que eu tô de lata Batendo palma eu vou de banda Eu canto pra rua, porque eu amo a rua, aqui rua, aqui rua Eu canto pra brigadina, porque ela, aqui, ela, aqui, ela, aqui, ela, aqui Vamos simbora, meu bloco, cadê você? Levanta a mão aí Vou na timbalada, olha, eu canto pra rua, porque eu amo a rua, aqui rua, aqui rua Eu canto pra ela, porque eu amo ela, aqui, ela, aqui, ela, aqui, ela, brigado velho, como é que é? Derruba! Segura ela, levanta a mão e vai, a timbalada tá de lata E o chiclete tá de banda Alô, galera, eu tô de lata A malucada tá de banda, meu irmão Vamos embora, meu bloco! Não posso mais te ver aqui ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido num radinho De pegar pra te sintonizar Sozinha numa ilha Sou de fera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de fera ilha Descansa meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Não posso mais te ver aqui ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido num radinho Te empilhar Pra te sintonizar Sozinha Sou de fera ilha Descansa meus olhos Descansa meus olhos Me enche de luz Sou de fera ilha Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de cor Não posso mais te ver aqui ao seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido no rote de telha Pra te sintonizar sozinha Numa ilha Sou de fera ilha Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz Sou de fera ilha Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz Sou de fera ilha Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz Sou de fera ilha Vamos embora meu bloco, cadê você? Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim, sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar, perder você no ar A certeza de um amor, obrigado E achar o nada Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho, eu me sinto sozinho Eu me atordo em sono Eu quero ver o cinema da fortaleza Oh Oh Derruba galera Belanda essa ballon e balança E Nunca acreditei na ilusão De ter vos brigado Me adormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia a esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Com alguém sem carinho Eu me sinto sozinho Eu me atordo em sonho Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Eu sei que você já não quer Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar Seu amor todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Levanta a mão e bate palma, galera Vamos embora, galera Ah, 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 ah Arararabamba, arararabamba Que necessito na boca de graça Na boca de graça que a mim partia Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Por te ser eu, por te ser eu, por te ser eu Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Eu sou capitã, sou capitã, sou capitã Bamba, bamba Levanta a mão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Arararabamba Arararabamba Que necessito na boca de graça Uma boca de graça que a mim partia Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Por te ser eu, por te ser eu, por te ser eu Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bararararabamba Barararabamba Barararabamba Que necessito na boca de graça Uma boca de graça A minha partia Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Por te ser eu, por te ser eu, por te ser eu Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Ah, ah, ah Senti Chego a tocar na sua mão Canta, canta Me faz querer seu coração Por que será? Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Daqui do alto eu te quero Daqui do alto eu te desespero Galera que tá piscando a luz aí, maravilha Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Até o ano que vem, galerinha Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A onda de doce sereia do mar Princesa do céu Quero namorar Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Diga Posso sentir Como é que é? Chego a... Chego a... Chego a... Chego a... Chego a... Beleza Me faz querer Me faz querer Me faz querer Então, por que será? He, he Vem de lá Porque se... Re, ba, bumba Que eu tenho A vida Como você Maravilha, hein, seu Siriguela Canta A beleza É legal, levanta a mão e bate uma palma aqui Deixa tudo acontecer agora, venha Venha Frente, fundo, lado, embaixo, no alto Canta, Siriguela Daqui do alto Eu te vejo Venha Daqui do alto Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Daqui do alto Me desespero Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Menina, me dá teu amor Madrugada já clareou Vamos cantar uma canção que tá no disco São João de Rua do Chiclete Comanara Música Música Ai, amor Ai, amor Ai, 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 amor É, amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor É, amor Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que passam no amor estremeceram Meus amigos falam que eu sou de mar Somente ela que me satisfaz É, amor Somente ela que me satisfaz É somente ela que me está a soar Mas essa colher é o que você plantou Por isso que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela é sonhador Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabe se não resiste, sou cabra da fé Vai atrás de colheiras, vai atrás da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Vem de lá, se liga, ela é Fortaleza É amor Tava tão distante quando ela apareceu Cadê você? Os olhos que fascinam logo Meus amigos falam Somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Você se acolheu Por isso que nos falam que eu sou um sonhador Se liga, ela Me diz Se ela é um morango Se ela Sabe se não resiste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra Levanta a mão, balança e canta e vem comigo Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Diga lá, diga lá, diga lá Ah Ah Woo Música Música Vamos, Silvão! Quem me dera ter um barco novo? Quem me dera ter um barco novo? Pesca feste na Bahia, sem a sua companhia, meu bem, meu bem, meu bem! Música Joga o anzol nesta praia, joga o anzol, saia da malha, é federal, formação de praia, cara de pau, levanta a mão linda, vai! Música 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 Quem me dera ter um barco novo? Música Música Joga o anzol nesta praia, joga o anzol, saia da malha, é federal, sul de praia, cara de pau, levanta a galera, alô, Fortaleza! Música 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 Me diga quem é que já tem balançando o conjeito, moleque, me diga quem é que tá suingando o som do chiclete, espalhando alegria, sendo útil de esse jeito de amar, essa onda morena, eu vou te levar, oh yes! Música Na pele dourada, um beijo de padeira, suspiro de amor, sorriso maneiro, um do deco, parceiro gravado na cor, de onde vem esse canto, eu tenho que mexer essa massa legal, vem correndo, me abraça, tá legal, galerinha, não se ligo, ela levanta a mão, tira o pé do chão! Música 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 Me diga quem é que já tem balançando o conjeito, moleque, me diga quem é que tá suingando o som do chiclete, espalhando alegria, tendo útil de esse jeito de amar, essa onda morena, eu vou te levar, oh yes! Música 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 Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Foi no beijo que a morena me deu, foi nesse beijo que aconteceu, do abraço que a morena me deu, oh menina bacana, me rola na cama me namora. Menina bacana se enrola, na cama me namora Vem me namorar Tô perdido de amor, vem me namorar Preciso 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 Põe no beijo, põe no beijo, põe nesse beijo, no abraço Me namora Menina bacana Fica Tô perdido 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 Liberta o general, liberta o general, não libera Liberta sobretudo o coração Não despreze nunca a força da intuição Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos e as vontades, o que ele pedir Cante mais alto, mostra sua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Galera do Cinegoera, venha! Libera geral, libera geral, libera geral Libera geral, libera geral, não libera Libera geral, libera geral, libera geral Então libera, libera geral, libera geral Libera geral, libera geral Liberta sua boa boa Liberta com a médium, o que pede é se divertir Me venci no passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como eu Dane-se em tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede de poder voar Tá legal? Levanta, vem! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Liberta a sua boca pra sorrir O melhor remédio que tiver O melhor remédio é se divertir Livre-se no passado que viveu Pra ficar também de bem com a vida como eu Dane-se em tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede de poder voar Ceringue é ela! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera, geral! Então libera, geral! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Libera, geral! Libera, geral! Então libera! Segura no swing! Aê, compa! Aê, compa! Aê, compa! Aê! Aê! Aê, compa! Aê, compa! Aê, compa! Aê! Aê, compa! Aê, compa! Aê, compa! Aê, compa! Aê, compa! Cabelo! É, compa! Aê, 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 compa! O mando castigo da paz e a sua cabeleira Beleza é chique, é chique, bom demais Yes, 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 maravilha Vista sua saia bem rodada Com a blusa decotada Que lá vem a batucada levantar Eu quero fazer muita zoada Se é noite em luarada Bota lenha na fogueira onde eu vou te No ar, venha só pra me ver No ar, falco luz das estrelas Queixa, só quero te servir Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Amor pra me buscar Amor pra me buscar Vista sua saia bem rodada Com a blusa decotada Que lá vem a batucada Tá legal, galerinha? Levanta essa mão Agora grita Faz qualquer coisa Venha Deixe meu amor te penetrar Deixe meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar A galera vai ficar olhando a poeira, poeira E eu quero fazer coisas de uma vez, onde eu te dou a natalena Porque hoje eu tô de queixa, de queixa Lua, venha só pra me ver Lua, volta o luz das estrelas, estrela Queixa, e essa galera maravilhosa joga essa mão pra cima Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar, pra namorar, pra namorar Amor pra me buscar Tá legal, galera? Levanta essa mão, balança pra um lado e pro outro Aí que eu quero te ver, vai! 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 Oi! Tá legal, levanta essa mão Vamos embora! Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, teve lá no Beto Escuéca, Andial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, teve lá no Beto Escuéca, Andial Onde o cacique é o rei do carnaval É pra lá que eu vou, eu vou te levar O vento soprou a favor do mar É pra lá que eu vou, eu vou te levar Balançando o corpo inteiro Vamos lá, galera! Surra! Uh! Chiclete na área, meu brother! Derruba! Cadê meu bloco? Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, teve lá no Beto Escuéca, Andial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, teve lá no Beto Escuéca, Andial Onde o cacique é o rei do carnaval É pra lá que eu vou, só o amor dirá O vento soprou a favor do mar É pra lá que eu vou, eu vou te levar Balançando o corpo e levanta a mão Vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem fé Vem na Bahia, teve lá no Beto Escuéca, Andial Onde o cacique é o rei do carnaval Eu vou lhe mostrar pra ver como é que é O meu Brasil não tem nada igual Vem na Bahia, teve lá no Beto Escuéca, Andial Onde o cacique é o rei Levanta a mão! É pra lá que eu vou, só o amor dirá O vento soprou a favor do mar É pra lá que eu vou, eu vou te levar Balançando o corpo e me diga lá Sou ra, sou ra, woo! Yeah, yeah, yeah! Ulelele, ulelele, ulelelele, ulelelelele Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que vejo, o que sinto e me faz sonhar Ulelelele, ulelelelele, ulelelelele Tiriguipa, uu! Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor Adolescente Assim como o vento vai no mar Me diga aí como é que foi Teu corpo é tudo que brilha O grande Rogério, meu brother O grande Rogério, meu brother E o corpo é tudo que brilha E o corpo é tudo que brilha Tão bela flor de laranjeira Que o corpo é tudo que cheira Ha, ha, ha Ha, ha, ha Uou, 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 uou Uou, uou, uou Pule, lelelele, levanta a mão, venha Pule, lelelele Cadê a palma do Siriguela? Ulelelele Ulelele Ulelele Cante comigo Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que fez O que pego de cinto e me faz sonhar Ulelele Levanta a mão, bate no palma Ulelele Maravilha Diga, diga O que me importa o passar Quero poder te abraçar Viver esse amor adolescente Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor E o corpo é tudo que brilha Tão bela flor de laranjeira Oh 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 Que bom te ver outra vez Amor, amor, amor Outra vez Amor, amor, amor Que bom te ver outra vez Amor, 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 amor Amor, 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 amor Se eu ler outra vez Amor, amor, amor Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais no verão Espero meu bem que você desamar de novo Me marque você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos junto Bem bom no ver Tote mãozada na beira da praia por isso Eu sempre esperei Eu te quero só pra mim Não me deixe só aqui Espero meu bem que você desamar de novo Diga pra mim Me marque você Me marque você Me marque você Tá legal? Vamos embora, galerinha Derruba! Meu cabelo duro é assim Cabelo duro, difícil aí Meu cabelo duro é assim É assim Cabelo duro, difícil aí Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o teu cabelo duro se parece é com você Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o teu cabelo duro se parece é com você Beleza é festa Giglático banana Beleza é festa Giglático banana Cabelo duro é assim Cabelo duro, difícil aí Beleza é festa Giglático banana Levanta a mão galera Vai Quem me ligou Não disse alô Todo chuveiro eu tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou Segurança troca Eu tô ligado Ligado, ligado, lixo Obrigado, minha linda Que é de ficha Que é de ficha aí 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 Que é de ficha Oi, oi! Tá legal! Levanta a mão E bate uma palma aí Como é que é Beleza é festa Giglático banana Giglático banana Beleza é festa Giglático banana Giglático banana Meu cabelo duro é assim O meu cabelo duro é assim Tá legal! Levanta a mão Bate uma palma E canta com a gente agora Negra não precisa nem falar Diga lá! Que o meu cabelo duro Se parece é com você Vem! Negra Tá legal! Se digo ela Que o meu cabelo duro Que o meu cabelo duro Levanta, derruba Agora! Lelelele! Lelele! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Tá legal! Quem nem ligou Não disse a dor Todo chuveiro Tô resolvendo Tá legal! Tô resolvendo Segurança Tô calçado Eu tô ligado Ligado Meu cabelo Como é que? Que é de bicha É de bicha aí 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 Levanta essa mão, galera Como é que é? Venha, venha, venha Venha, venha Diga aí, diga aí Diga aí, diga aí Fã clube infinitamente Totalmente chiclete E é que é, 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 que é? Se a canoa não virá o levo, meu, nada E se a canoa não virá o levo, meu, nada Olhe o batom da bucadela, bucadela, tem sabor Luna, banana Se eu pudesse a malaria, mas eu sou amarela, sim, amor Luna, banana Meu coração que te gela E ela sempre vigilou Luna, banana Hoje eu sei que eu amo ela E como é grande, levanta essa mão, galera, vai Bebou o levo, oi, 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 oi Du, 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 la, 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 teteia Demais, 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 demais E o bielo e ela tinha dado um beijo A viazada e o cara era um E se a canoa não virá o levo, meu, lá Me diga aí E se a canoa não virá o levo, meu, lá Como é que é? Ba, 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 dil Você é o jeito de mim, não tinha muita trena Eu quero é mais, é Tomara que já queira Outro beijo sem besteira E o bielo e ela tinha dado um beijo A viazada e o cara era um E se a canoa não virá o levo, meu, lá Me diga aí E se a canoa não virá o levo, meu, lá Meu Ba, 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 batiu Olhe o bacana, a boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse, a mala ia Mas não posso amarela Sem meu coração, o tigela Minha gata tão sem fiela Sempre finge Vou descobrir que amo ela E como é grande E como é grande E como é grande E como é grande Levanta a mão Balança pro lado e pro outro Que hoje é o último dia, galera E o bielo e ela tinha dado um beijo A viazada e o cara era um E se a canoa não virá o levo, meu, lá Me diga aí E se a canoa não virá o levo, meu, lá Como é que foi? Ba, 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 batiu E o bielo e ela tinha dado um beijo A viazada e o cara era um E se a canoa não virá o levo, meu, lá Meu E se a canoa não virá o levo, meu, lá Meu Cheiro Menina linda do Caterete Nosso Brasil Cante comigo esse meu samba Vamos partir com saudades de você O sol da Bahia a gente vê que rola Samba e, samba e, anda com fé que for na terra do abrigado Samba e, samba e, vai achar lá tá protegendo você, mãe Samba e, samba e, chicote com banana fazendo você mexer Samba e, samba e, vem virar linda do KTNT Nosso Brasil tem um alto astral, cante comigo esse meu samba e Eu vou pra Campina Grande Maravilha, lá nos pais a noite dele rola Samba e, samba e, vitória da conquista numa cica do TV Samba e, samba e, São Paulo é surfa do berço da madrugada Samba e, samba e, Rio de Janeiro nos encanto do prazer, obrigado Samba e, samba e, vem virar linda do KTNT Nosso Brasil tem um alto astral, cante comigo esse meu samba e Eu vou pra Recife Se fecha e te vê que rola Samba e, samba e, é galera Samba e, samba e, samba e Mãe pra cima, galerinha, vai! Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sonho Eu vou pra, vou pra Fortaleza A gente tem que rola, a galera do Cine com ela Samba aí, vai botar pra beber Samba aí, samba aí Lá em Natal, os meus beijos te alucinam Samba aí, samba aí Alô, Brasília, eu tô de olho em você Samba aí, samba aí Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sonho Eu vou pra, vou pra você Menina linda do Cateretê Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sonho Alô, Maracajã, eu tô de bem com você Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando todo alucinado Muito doido e apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor Minha flor bonita Minha linda flor Quem parte Leva a saudade De alguém que fica chorando de dor Por isso eu não quero lembrar Você partiu Valeu Célio Meu grande amor Vem amor Ai, 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 ai O dia já vem Ai, 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 ai É, galera O dia já vem Caiando, meu bem Nós temos que ir embora Eu, o amor O camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Pessoal do Marina Um beijo Beleza, valeu Tu és a linda, amor Cadê Gil? Dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo Dê um grito aí Passa a festa pra ler Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo Eu, o amor O camaleão se apaixonou Falou, Flávia Maravilha Sentindo sua falta Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem Você pode gritar Que beijo bom Meu amor Só você vai me dar Eu quero levar você pra mim Tá legal, galerinha do Seriguela Fortaleza Levanta essa mão E junto comigo Dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Vem, viga lá Te amo Dê um grito aí Faça a festa pra ler Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero relaxar E me, viga lá E beijo bom Dê um grito aí Faça a festa pra ler E me, viga lá E me, viga lá E me, viga lá Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Te amo, te amo Quando bateu a tabaco A galera lá do Iraque Canta o canto de pá Quando rufe o infinito Que é bonito Demais, demais, demais Segue o mantra da alegria Pelas ruas da Bahia Explodindo amor Essa gente tem magia Que de cara com essa chia Misturando a cor Eu sou solteiro paulitano Eu sou baiano Eu sou de Salvador Eu sou solteiro paulitano Eu sou baiano Eu sou solteiro paulitano Eu sou baiano Eu sou de Salvador Eu sou solteiro paulitano Eu sou baiano Eu sou de Paz Toca esse timão Meu brother Oi, 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 oi Da cara preta Pega essa menina Derruba Que tem medo de careta Oi, 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 oi Da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta De uma estrela tão alta Entre as nuvens de algodão Onde seu facho de luz ilumina Ilumina a mais pura visão Da água da fonte escondida Da rosa que floresceu Minha vida linda E o amor que você me deu Oi, oi, oi Pega essa menina Que tem medo de careta Oi, 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 oi Da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta E uma estrela tão alta Entre as nuvens de algodão Onde seu raio de luz ilumina Ilumina a mais pura visão Da água da fonte escondida Da rosa que floresceu Minha coisa linda Tão bela como uma flor Cor de rosa como um amor Aproveita que é a paradinha agora Foi, 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 foi Maravilha, mamãe Suinga Índia Suinga Índia Suinga Índia Suinga Índia Que eu também vou Suinga Suinga Índia Suinga Índia Suinga Índia Suinga Índia Que eu também vou Suinga Suinga Índia Suinga, Suinga, Índia, Suinga, Índia Suinga, Índia, Suinga, Índia Vem comigo assim agora Foi o mar, foi o mar, foi o mar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Foi o mar, foi o mar, foi o mar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Quero que seja sincera Por favor me diga que espera Vem, vem de lá Calma, calma Foi o mar, foi o mar, foi o mar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Foi esse mar, foi o mar Rapaz, hoje a maré tá baixa demais, ó Que te trouxe aqui, amor, é uma maravilha Foi o mar, foi o mar, foi o mar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Foi o mar, foi o mar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Que te trouxe aqui, amor, e vai me levar Quando estrela brilhar na cabeleira E o galó que acordar na beira E o galó que acorda na beira E o mar, vem te rir, a atenção da goiabeira Pois a rua, no mato, pra cheirar Do cometa, na guitarra, baiana Lula, nas cores, a cauda do palma São Zimbábio, areques e maducas Andaluzes, gigante coração E tem a fé no azul que tá no freio E azul é a cor da alegria Um cavalo, manvendo e sem pele Um galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no freio E azul é a cor da alegria Um cavalo, manvendo e sem pele Um galope de Olinda pra Bahia Quando estrela brilhar na cabeleira E o galó que acordar na beira Vem te rir, a atenção da goiabeira Pois a rua, no mato, pra cheirar Do cometa, na guitarra, baiana Lula, nas cores, a cauda do palma São Zimbábio, areques e maducas Andaluzes, gigante coração Levanta essa mão, galera E tem a fé no azul que tá no freio E azul é a cor da alegria Um cavalo, manvendo e sem pele Um galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no freio E azul é a cor da alegria Um cavalo, manvendo e sem pele Um galope de Olinda pra Bahia Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força se der luz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Pintei o meu dia Com as cores do amor Fantasmas e bruxos Retornam pro além E vejo sorrindo palhaços Que sabem chorar Obrigado E usa essa força Levanta a mão Se ligue ela Venta inteiro, inteiro, inteiro Responde Todo o mistério da vida Pra quê? De onde vem essa força? Por quê? Balança a mão pro lado e pro outro Aí vai! Responde Todo o mistério da vida Pra quê? De onde vem essa força? Por quê? É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Tá legal, com você O amor Onde nasce e se rompe Sem eco no fundo Desse amor Olhe o que sobrava Bem forte Oh, meu bem Só me Meu amor Meu Não me deixes Pois a vi Nossa vi Levanta a mão e balança Tchala Ok, Rex Recomposição Falou, Marzo É, é É É É, é É, é Complicada Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Camaleão, a noite ela surgia Meu bem Meu namoro é nada Quando eu lembro eu toco todas Lé de fase Que mulher ruim Jogou minhas coisas fora E se quis sua câmera Vamos, Fabinho A teminha Você que vai embora Já tá saia da sua mãe E deixou meu colchão Ela é pró Na arte de pentelhar E a Zia É campeã do mundo A raiva era tanta Que eu nem Reparei Quero fazer um agradecimento especial Ao pessoal da polícia militar Muito obrigado pelo carinho dedicado Ao seriguelo e ao xiclete campanato Maravilha A doida Tá me beijando há horas Se que se for sem meu nome Quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora Se me olhando desse jeito Valeu, cara Nem na mão Teu filho Aguenta Quem mandou você gostar Tá legal, siriguela Cante que eu quero te ouvir Compli Siriguimbo Valeu, gente Valeu, gente Valeu, siriguela Complicado E perfeitinha Mulher de padre Mulher de padre